A CIDADE NO BRASIL 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 9 e 2 Ok, 8 kg da rua O que é seu favor? O que é seu favor? O que é seu favor? Não tem dúvida Rodrigo, está empatado um vazio escócio para você E você é aquele vazio, aquele rodeiro, né? Bem, para a sua bandeira vamos descobrir cada vez mais o estado de uma nova rixa Ação O que é seu favor? Estou mandando as canais de navio Torre, aviões N888 Kilo Tango 2 milhas, Sudeste Pouso com parada total 1,888 Kilo Tango Torre, aviões Ingresso na perna do reno A direita Ajuste seu altímetro atual 2,9,9,2 E o futebol primeiro, o futebol primeiro, o futebol primeiro. O futebol primeiro, o futebol primeiro, o futebol primeiro. O futebol primeiro, o futebol primeiro, o futebol primeiro. O futebol primeiro, o futebol primeiro, o futebol primeiro. 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 O futebol primeiro. O futebol primeiro, o futebol primeiro. 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 O futebol. O futebol. O futebol. O futebol. O futebol primeiro. O futebol. O futebol. O futebol. O futebol. E ela estava no meio do bolo, e subiu na cena o lixo, e aqui o sai, foi subindo na segunda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL